É rapaz, os fãs da franquia Ghost Recon não tem um único dia de sossego, a verdade é essa. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou falar aqui com vocês sobre o cancelamento oficial do novo Ghost Recon e porque que isso tem dois lados, um lado bom e um lado ruim, ok? Vou falar absolutamente tudo aqui sobre isso, mas antes se inscreve aqui no canal, caso você seja novo por aqui. Aqui você encontra conteúdo de qualidade, beleza? Sobre a franquia Ghost Recon e vários outros jogos da série. Quem acompanha já sabe, se você está chegando por aqui, se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos! Então senhores, como vocês já devem saber, Ghost Recon Frontline é o novo Ghost Recon, ou melhor, era o novo Ghost Recon porque hoje, dia 21 de sete, a Ubisoft cancelou oficialmente quatro jogos durante uma conferência com investidores. Esses quatro jogos eram o Ghost Recon Frontline, o Splinter Cell VR, o VR, ok? Não era o Splinter Cell Remake não, calma aí. E outros dois jogos que não foram revelados nesse momento, mas que em algum momento aí devem aparecer pra gente, beleza? Teve também o adiamento do Avatar Frontiers of Pandora, que eu já tinha falado aqui alguma coisa a respeito. Esse jogo era pra ser lançado junto com um filme, que vai sair no final do ano, mas pelo visto aí vai levar mais tempo pra sair. Lembrando que, como eu disse, essa informação é oficial, foi postada hoje, poucas horas atrás aí, pelo site VGC, o Video Game Chronicles, que sempre traz aí excelentes notícias, geralmente em primeira mão, e traz também vários vazamentos. Já trouxe muita coisa aqui deles, e essa é mais uma aí. Não é novidade pra ninguém, Ghost Recon Frontline, ele não foi lá muito bem recebido, quando ele foi anunciado, ele foi anunciado lá naquele evento do ano passado, evento de 20 anos de Ghost Recon, e de lá pra cá ele tem sido, assim, apedrejado pela comunidade, e realmente esse projeto, ele nunca fez muito sentido pra mim. Aliás, eu acho que pra mim, nem pra ninguém na comunidade, né? Ele era um jogo focado no PvP, é um jogo em primeira pessoa, um jogo com uma gameplay que lembrava mais um COD da vida, que um Ghost Recon, todo mundo criticou muito, e com razão, né? E aí teve uma coisa até interessante, porque do meio pro fim, quando o pessoal já tava meio que se conformando, ah, esse jogo vai sair mesmo, então vamos tentar ajudar pra ver se sai uma coisa melhor do que o que a gente tá vendo. E aí uma parte da comunidade meio que se mobilizou pra poder tentar ajudar, né, no desenvolvimento desse jogo, dando sugestões e tal, pra que o jogo ficasse um pouco mais com a cara do Ghost Recon que a gente conhece, né? Eu cheguei até a fazer um vídeo aqui a respeito, mas não teve jeito, o jogo acabou sendo cancelado mesmo. E aí, como eu disse, esse cancelamento, ele pode ser visto de duas formas, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E aqui eu vou falar sobre, e vocês vão ter aí, ambas as perspectivas. Beleza? Vamos lá. Então, a gente tem alguns pontos positivos aqui nesse cancelamento, começando pelo fato de que a gente necessariamente não vai tá perdendo um jogo da franquia, porque esse jogo, ele não ia mesmo levar a franquia pra frente. Aliás, ele nem tinha uma história pra levar pra frente, né? Então, nada vai ser perdido olhando por esse ponto de vista. Era um jogo muito focado em gameplay mesmo, né? Na correria, no tiroteio e tal, e não ia ter uma história pra gente encaixar ali na lore da franquia. O segundo ponto positivo é que os desenvolvedores, eles podem focar agora no que deve ser o próximo jogo da franquia, né? Como a gente conhece. Com campanha cooperativa, PVE. E um jogo que, de fato, leve a história pra frente, né? Talvez ali uma continuação do Breakpoint, ou até mesmo uma continuação do Ghost Recon Wildlands, que é o que mais os fãs pedem. Tem muita gente que pede também continuação do Future Soldier. Tem gente que pede, inclusive, continuação do Advanced Warfighting. Então, acho que o povo quer continuação, e não um jogo PVP sem história nenhuma. Tem uma outra coisa que é importante lembrar aqui, que esse cancelamento, ele muda absolutamente todo o planejamento que a Ubisoft tinha em relação ao Ghost Recon, beleza? Eu não ficaria surpreso se eles até anunciassem mais algum conteúdo aí pro próprio Ghost Recon Breakpoint, já que o jogo, ele foi planejado pra ter uma vida longa mesmo, né? Só que, como eu sempre digo aqui, a gente tem que analisar uma situação de ambos os lados. E esse cancelamento, ele tem sim também pontos bem negativos. Vamos dar uma olhada neles também. O primeiro ponto bem negativo que eu vejo aqui pros fãs da franquia, é ver que mais um projeto acaba de ser cancelado em menos de 3 anos. E isso definitivamente não é bom. Por que eu digo isso? Pra quem não lembra, em 2020 foi cancelado o projeto Ghost Recon Blind Profits, que era uma HQ que ia contar aí os eventos entre Ghost Recon Wildlands e Ghost Recon Breakpoint. Pra quem não lembra, esse projeto ia ter como protagonista o Nomad e o Walker, né? Inclusive, quem quiser saber mais sobre esse projeto, dê uma olhada nesse vídeo aqui que eu fiz e que tem todas as informações sobre ele, beleza? Eu vou deixar no card aqui em cima. É só clicar depois desse vídeo aqui e assistir lá. O segundo ponto bem negativo aqui é que nitidamente a franquia Ghost Recon, ela tá indo meio que ladeira abaixo, né? Desde o lançamento de Ghost Recon Breakpoint. Esse jogo, ele já foi muito criticado no lançamento. E a verdade é que ele meio que já era uma tragédia anunciada, assim. Porque o jogo, ele não teve o mesmo planejamento que os jogos anteriores. Ou seja, a Ubisoft, ela pegou ali todo o hype que foi gerado em cima do final de Ghost Recon Wildlands e já enfiaram um novo jogo e tal. Não pararam pra poder pensar no que seria esse outro jogo. Só lançaram e tal. O jogo foi nitidamente feito às pressas. Inclusive, até mesmo os desenvolvedores, eles chegaram a revelar durante as entrevistas ali que era um jogo que ia ser desenvolvido com a ajuda da comunidade e tal. Aquela história, né? Vamos desenvolver com vocês. Na verdade, não é exatamente isso. A verdade é que eles tinham feito um jogo com pouco conteúdo e aos poucos eles iam adicionando ali mais conteúdo e tal. Porque era um jogo que estava incompleto. A verdade é essa. Um dos pilares da franquia Ghost Recon são as histórias, né? Que sempre emularam ali a obra de Tom Clancy. Sempre foi assim nos filmes, nos livros, nos jogos. Mais recentemente, se a gente puxar pela memória aqui, a gente vê que pra cada novo jogo a gente tinha toda uma base. Em Ghost Recon Future Soldier, por exemplo, a gente teve um filme que foi o Ghost Recon Alpha. Depois a gente teve o jogo em si. E na sequência a gente teve um livro que se passava depois da história do Future Soldier, que era o Ghost Recon Shock Point. Essas obras paralelas assim, né? Elas expandem o universo e elas enriquecem muito a história do jogo. Em Ghost Recon Wildlands aconteceu a mesma coisa. Foi lançado um livro, que era o Ghost Recon Dark Waters, que ele se passava antes do Ghost Recon Wildlands. Depois foi lançado um filme, que era o Ghost Recon War Weird in the Cartel. Tudo isso pra poder enriquecer o roteiro do jogo, né? Só que no caso do Breakpoint não teve nada disso. E a única obra que ia dar um pouco mais de base pra história do jogo, que foi essa HQ que eu mencionei agora há pouco, a Ghost Recon Blind Profits, ela foi cancelada. Então, assim, realmente ficou sem base nenhuma. E pra piorar isso, a história do Breakpoint já não é lá essas coisas. Realmente ela é bem fraca. Na verdade, eu acho que é uma das piores da franquia. O Breakpoint é muito bom em gameplay, mas a história dele é fraquíssima. Enfim, sem me estender muito, eu já passei aqui o meu ponto de vista. Comentem aí embaixo o que é que vocês acharam desse cancelamento, que me pegou, sinceramente, me pegou de surpresa. Eu não achava que esse jogo seria cancelado. Achei que ele ia ser lançado mesmo, mas pelo visto, o hate da galera em cima pegou pesado mesmo, né? Me digam aí o que é que vocês acham disso, o que é que vocês acham que vai acontecer a partir de agora com a franquia. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.